Abraçal, vou mostrar aqui esse esvoto estourado aqui na Renascença. E você pode ver que está no meio da rua, um buraco. E tem um cano ali que a comunidade que fez, os moradores que fizeram. Esse cano ele vem para cá e corre até aqui para a água não ficar no meio da rua. Então esse serviço aí feito pelos moradores bem aqui no Renascença.